Fala meu povo! Superfetch na hora e começando mais um vídeo, galera. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Igor e no vídeo de hoje, olha aqui o que nós vamos fazer. Vamos trocar esse volante. Nós pegamos essa saveira aqui pra dar um grau nela. Aí, ó. Vamos trocar esses bancos. Vamos ver se arruma esse carpete. Pintar esses negócios que estão estragados aqui, ó. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Já compramos os bancos, ó. Tá vendo? Então é isso aí. Os próximos vídeos que vocês vão ver aí é desse trampo. Nosso brother que trocou o volante da nossa saveira. Eu não sei se vocês vão lembrar. É assim que a gente pegou a saveira, nossa saveira surf. Nós trocamos o volante dela também. Então, o mesmo rapaz que fez, agora vai fazer nessa saveira aqui. Olha só, tanto que esse volante tá ruim. Tá vendo? Vamos trocar essa peça aqui também. Trocar essa manopla de câmbio que tá bem gasta. Então é isso aí. Comprei-me esse volante aqui, ó. Só que ele veio errado. Não é esse o volante aí. Esse é o volante do... Que tem aqueles comandos de som aqui. É o tipo modelo do volante do Jetta. Então depois nós vamos ver o que nós vamos fazer com esse volante. Você quer tirar ela daqui, ó? Ou pode ser? Não. Você quer dizer colocar ela num lugar mais plano? Sei lá. Não, não tem problema. Tá bom, ok. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, eu não sei se você trocou um volante pra mim Da Sarveiro Prato, você lembra? Lá no Gordinho Nossa, você trocou rapidão, não deu tempo nem de ligar a câmera Aquilo lá é Nossa senhora Aquilo lá é manha pra tirar Mas é o mesmo volante, ó Eu acho que é o mesmo volante É de trava Esse aí é diferente? Esse aqui é um Sarveiro com consistente E esse volante aqui não é decente, né? Não é não, né? Esse aqui é buchinha Olha ele por dentro pra você ver como é Ah, é bem diferente mesmo É, tem Olha aí galera, a diferença, tá vendo? Ó Totalmente diferente esse sistema Não ia dar nunca Esse aqui parece que ele é melhor, né? Ele tem até umas abazinhas assim, ó Esse aqui é Porque esse aqui é original Esse aqui, né? É Ah, tá Olha aí Ah, tem É Tá é Solta e empurrando, é raro solta e empurrando Aê Realmente é bem diferente de ali, né? Olha que poeira que tava aí dentro Aí plantinho novo Diferença, hein? Hum? Aí galera, é o seguinte, deixa ele trabalhar um pouquinho ali Enquanto isso, recadinho pra dar pra vocês, tá? Peço pra chegar, se inscrever no canal, deixando o like no vídeo aí Quem ainda não for inscrito, aumentamos nossa meta aí pra 3 mil inscritos esse ano ainda Eu acho que vai ser possível Vocês estão fortalecendo aí na inscrição, nos likes Tô muito feliz, tá? Então, é isso aí Se inscreva, deixa o like, deixa o comentário Sempre pra dar aquela força, fechou? Agora vai... Agora ele tá tirando ali, ô Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera, ó. Upgrade finalizado, tá? Aí, ó. Colantezinho instalado. O rapaz tá indo embora já. Olha lá, ó. Nenhum erro no painel. Perfeito? Ó. Aí, ó. Tudo certinho. Zero, zero, zero. E é isso aí, ó. Aí. Volantezinho novo. Tá vendo? Tudo funcionando, tudo zero. Então, primeiro upgrade finalizado com sucesso. Agora, vou correr lá pra tentar desmontar esse carro todo por dentro. Que nós vamos trocar esses bancos. Esses bancos estão horríveis. Olha só. Muito ruins mesmo, tá vendo? Vamos trocar esses bancos. E vamos também tentar trocar esse carpete. Vou ver se tem como trocar esse carpete. Trocar o filtro. Colocar tudo novo. E depois que tiver tudo pronto, nós vamos dar uma geralzaça nesse carro por dentro. Nós vamos fazer mais esse upgrade aí. E também, claro, igual eu falei. Aí vem os upgrades externos, né? Nós vamos... Aqui, ó. Vamos pintar esse negócio que tá comido. Pintar aqui em cima. Pintar as rodas que estão comidas, né? Aí tem que trocar isso aqui, ó. Eu vou ver ainda onde que eu vou conseguir. Todas essas peças aí. Tem que conseguir essa peça aqui. Tem que conseguir a manopla de câmbio. Enfim. É isso aí. Tem muita coisa pra fazer nesse projeto aí, tá? Vou ver se eu troco esse adesivo aqui. Que tá bem comido, tá vendo? Ó. Esse carro tá com as duas lâmpadas da placa queimada. Tá vendo? Quero trocar esse adesivo. Deixar elas zera, zera. Zera. Pintar ela tem. Olha só. Tá com quatro pneus, zero. Então, pneu tem. Fica mais tranquilo. Então, é isso aí. Começando mais um projeto aí. Esse projeto vai ser rápido. Poucos vídeos. Uma minissérie só, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro upgrade aí. Troca de volante. Eu acho legal filmar isso, né? Espero que vocês tenham se divertido aí. Deixa o like se você gostou. Se inscreva no canal pra dar aquela força. Tamo junto, meus queridos. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. Tchau.